salve salve galera estamos aqui de volta no canal sejam todos bem vindos então é vou mostrar pra vocês mais uma vez o glitch aqui do canhão orbital ok está funcionando galera aproveita bastante porque esse glitch assim acaba rápido a rockstar corrige rápido esse glitch foi descoberto pelo gringo o bisgiraf todos os créditos aí pra ele eu já fiz uma vez tá é já postei no canal e estou fazendo a segunda vez aqui pra vocês para mostrar que funciona mesmo de verdade ok galera é muito falou canhão espacial canhão orbital tanto faz órbita espaço mesma coisa tá quando a gente vai comprar aqui ó o que está escrito aqui ó ali também renovar canhão o que espacial certo e aí quando você entra lá na sala vem aqui ó tá escrito orbital então tanto faz as duas maneiras de falar estão corretas ok esse é um detalhe outro detalhe é que eu esqueci de falar no outro vídeo tem muita gente fazendo aí é suspendendo o aplicativo entrando no reprodutor de mídia netflix youtube é da canhãozada entra entra na netflix youtube ou reprodutor de mídia depois volta para o gta quero dizer que essa maneira também dá certo viu galera mas eu tô fazendo aqui seguindo um amigo tá dando mais certo pra mim seguindo um amigo ok então é se alguém conseguir fazer da outra maneira estiver dando certo beleza e eu pra mim tá dando mais certo seguindo um amigo então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá já vamos deixar aqui certinho no amigo aqui na seção do amigo né da mojale aí eu cancelo com ps cancela para ficar mais rápido e quando fosse seguir ele que tem que ser uma coisa muito rápido aqui galera ó vou apertar como eu tô sozinho na sessão não sei o que tá acontecendo tô ficando sozinho na pública já terceira vez já então eu vou nos quinhentos mil mesmo se tiver mais alguém contigo na sessão você pode vir nos setecentos e cinquenta mil ok a gente vai apertar aqui ó uma vez aperta a segunda vez para confirmar aperta duas vezes ps segue o amigo aí vocês vem aqui botão ps vai dar uma tela preta tá a conexão com a internet foi perdida restabeleça a conexão para jogar gta online por favor volte para grande off the auto 5 ok x e quando começar a mexer no velho ó aperta o botão ps novamente e conecta a internet novamente beleza galera ó mexeu voltei tem que ser rápido galera merece muito seu like isso aqui muito mesmo porque tá topzera tá show de bola apareceu o franklin option gta online jogar gta online eu vou com a sessão por convite para carregar mais rápido tá dando para fazer dinheiro rapidinho eu já levantei cinco milhões aqui em coisa de menos de uma hora muito rápido mesmo bem menos de uma hora demorei mais aqui explicando né para vocês do que fazendo para fazer mesmo é cinco minutos estourando cinco minutos então é isso aí galera fazendo aqui a segunda vez é um glitch muito top descoberto aí por pelo gringo obisys giraffe merece todos os créditos aí cara fera mesmo fantástico aí no gta só traz glitch top aí pra gente aí glitch muito bom esse gringo merece todos os créditos ok então eu creio que não ficou nenhuma dúvida né meu dinheiro tá ali ó novecentos e quarenta e três milhões não mito noventa e quatro milhões trezentos e trinta e sete mil novecentos e setenta e cinco dólar e mais quinhentos mil da canhãozada que eu dei meu dinheiro voltou que foi gasto e ainda ganhei mais quinhentos mil certo acredito que não devo ter ficado mais nenhuma dúvida tudo muito bem explicadinho pra vocês mastigado certo repassando aqui vocês precisam ter o complexo o canhão espacial o canhão espacial como queiram falar as duas maneiras estão corretas ok vocês vem aqui ó vem aqui aperta a seta pra direita pra dar uma canhãozada né como se fosse dar uma canhãozada num cidadão aí na sessão entendeu aí vocês apertam aqui ó aperta x uma vez confirma aperta o botão ps rapidamente suspende o aplicativo ou entra na sessão de um amigo aí confirma a primeira tela vai lá desliga a internet certo vai dar uma tela preta vocês confirmam a tela que vai aparecer também que perdeu a conexão aí quando começar a balançar a nuvem vocês vão lá conecta a internet novamente tá aperta o botão ps conecta a internet novamente e volta pro GTA deixa carregar o modo história vem pra uma sessão por convite e seu dinheiro vai tá de volta na mão e mais os 500 mil ou 750 mil que você colocou gastou no no canhão orbital vão estar no banco tá então em cada rodada que você faz você ganha você ganha ou 500 ou 750 dependendo se você tiver sozinho você ganha 500 se tiver alguém na sessão você ganha 750 mil faz isso rápido porque a Rockstar tira esses glitches rapidinho já teve uma vez que o Obize colocou o Giraffe colocou e e foi tirado pela Rockstar se não me engano durou um dia um dia e meio parece e agora ele conseguiu colocar de novo o cara é fera o cara é monstro no GTA entendeu nos glitches aí no GTA então aproveitem façam rápido pra levantar uma grana aí ok tamo junto é isso aí um abração a todos fiquem com Deus um excelente final de semana galera e uma coisa muito importante galera domingo eu sei que aqui é GTA mas nós somos brasileiros somos patriota domingo é dia de eleição galera vamos votar com consciência vamos votar com sabedoria vamos votar com inteligência escolha aí direitinho seu candidato ok vai lá e cumpre seu dever como cidadão brasileiro certo e é isso aí não mais um abraço a todos fiquem com Deus e eu fui até o próximo vídeo fiquem com Deus tamo junto e misturado até o próximo vídeo é isso aí é isso aí Obrigado.